E o cara que ela ceda lá, ó moço, o cara Diz ele que faz, sabe? Mas não é não, eu acho que ele conta feito com esse bicho É uns grandão, sabe? Isso é grande, tela, né? É, tela grande O que tu fez pra ele, foi? Não, eu fiz pra mim, há muitos anos atrás Eu acho que eu chegava a ver esse jeito no YouTube Estrada Carroçal, o nome dele É, né? Eu acho que eu chegava no YouTube mesmo Só que a cerâmica era maior É, exatamente É, vi as visualizações, fiz só, viu, Caio? Só que a cerâmica era maior Mas o YouTube Tá dificultando pra mim acessar Eu tô tentando entrar em contato com eles Tô fazendo tudo Pra tu recuperar lá, né? As visualizações Descrito lá e tal, né? É Mas recupera, né? Eu acho que recupera, recupera É só pegar um raquebom Esses caras que trabalham com computação Tem uns caras bons Você vai numa lan house aí Tem cara que se garante É, numa lan house Cara de lan house aí Tem uma menina lá Lá no bairro que eu moro lá Que ela se garante Depois tu passa o contato dela aí? É porque é longe daqui, cara Perto do Ponto Ceará Não precisa vir até aqui não, cara Mas ali no... Eu falo que ela é pelo telefone Bomgardinho é federal Tem muita gente ali, mano Tem mais que... No centro, né? No centro também tem No centro tem Eu vou procurar saber Não é, consegue Pegar a senha de volta, né? Eu cheguei a ver Esse quadro tão bem, viu, cara? Eu acho que era tão bem Essa peçazinha de trás aí Ela é colada ou... Como é que é feita? É um mirapox Ah, mirapox Tô vendo aí Tudo bom Vou dar um giro aqui Enquanto eu tenho Procura aí A gente vai ver isso O cara tem sorte A mulher ajuda aí Aquela galeria que tem ali Entre a... Entre a 24 de maio Cara, e a... É perto do choque do metrô Eu sei Tem um cara fera lá também, cara E aí, ó Esse aqui Não escritou o nome dele agora A gente garanta É, né? É A lá tem um monte Tem bastante, né, cara? Tem bastante, é É difícil, né, se bater Porque pinta, né, João? Já presta atenção É, sim É difícil, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau